Praticamente já acabou a quarentena e você ainda não viu nenhuma produção brasileira? Ué? Não tá sabendo não? Vencemos o Covid! Brasil! Brasil! E tem mais. A Itália está abandonando suas máscaras. Isso não é uma fake news. Eu não sei nem mais se a Terra é redonda. Porque eu realmente ouvi falar que ela não é. Mas tudo bem, vocês estão desinformados, eu perdoo. Eu sei que tá difícil de acompanhar, né? Um tal de troca-troca de horário, troca-troca de ministro. Só vou dar uma breve cochilada aqui. E quando tudo isso terminar, vocês me acordam, tá? Obrigada. Olá, coisas lindas. Tudo bem? Já vou começar com um recado importante. Quinta da arte está no YouTube. Se você ainda não foi lá, então vá. Se inscreve, curte. A gente agradece. Bom, já estamos em quarentena. Ah, 30 dias e 7 dias. Dias. E até agora você não assistiu nenhuma produção brasileira. Mal, hein? Vamos ver se eu consigo mudar isso hoje. No Quinta da arte de hoje eu só vou falar de séries brasileiras. Porque tem diretor pra cacete, tem filme bom pra cacete. E estão falando aqui no meu ponto que nós não temos tempo pra tudo isso. O primeiro seriado que eu vou falar hoje já me vem direto na cabeça. Pós-introdução do Quinta da arte, por quê? Porque ele chama Coisa Mais Linda. Esse seriado estreou em 2019 e ele se passa em 1950. Esse seriado conta a história de uma moça chamada Maria Luísa, casada, tem um filho, de uma família de respeito, que deixa o filho dela com os pais e vai rumo ao Rio de Janeiro atrás do marido que foi antes para abrir um restaurante. Só que quando ela chega lá, ela percebe que o marido dela a abandonou. E ao invés de voltar, o que ela faz? Ela pega o recinto que foi alugado pelos pais, que era para ser o restaurante, e decide sozinha, por conta própria, abrir um bar de música. Um bar de bossa nova. E a gente começa a acompanhar essa empreitada e tudo que ela vai passar no meio do caminho pra realmente conseguir cumprir o seu objetivo. É um seriado que tem como pano de fundo temas muito importantes, como racismo, feminismo, aborto. Então é um seriado recheado de assuntos muito importantes, que são discutidos belamente. A primeira temporada fez um grande sucesso, a segunda já foi confirmada, e eu já aviso desde já que estreia dia 19 na Netflix. O próximo seriado que eu vou falar é um seriado que eu já queria falar aqui faz um tempinho já, que chama A Irmandade. A Irmandade é um seriado que conta a história da Cristina. Cristina é uma advogada que trabalha na procuradoria. E, um belo dia, ela acaba pegando um processo no qual ela vê que o irmão dela, que tá preso e ela não vê há muitos e muitos anos, é o réu. E mais, que ele é líder de uma facção criminosa muito importante. Ela tenta ajudar ele nesse processo, acaba se dando mal, não é spoiler, e se vê tendo que trabalhar como informante pra Polícia Federal. E é aí que a trama começa. A crítica social desse seriado é muito forte, muito presente, e tá em primeiro plano, e nos faz pensar na seguinte questão. O que é certo e errado quando você tem razão? Eis uma questão importante também. Tudo isso num elenco encabeçado pelo seu Jorge e Lee Taylor. Primeira temporada foi um grande sucesso, segunda já foi confirmada, mas vai atrasar por conta coronavírus. O próximo seriado que eu vou falar chama O Mecanismo. O Mecanismo foi criado e dirigido pelo José Padilha, entre outros, que é o mesmo diretor de Tropa de Elite. A trama foca na investigação das acusações de corrupção das empresas de petróleo e estatais no Brasil, baseado em fatos reais. E antes que vocês comecem a gritar Foi golpe? Não foi golpe? Não sei, assistam, a série tem seu próprio ponto de vista, é uma obra ficcional. Tem duas temporadas, as duas já estão disponíveis na Netflix, então dá uma olhadinha lá. O próximo seriado que eu vou falar agora chama Sob Pressão. Ué, mas Sob Pressão não é um filme? É também. Filme e seriado são dirigidos pelo Andrush Waddington, e também ambos são inspirados num livro escrito pelo autor Márcio Maranhão, chamado Rotina de Guerra de um Médico Brasileiro. Inclusive, o Márcio Maranhão, salvo engano, é o consultor do filme e também do seriado. Sob Pressão acompanha a rotina frenética de um grupo de médicos num hospital público do Rio de Janeiro. E também, obviamente, nas escolhas que eles se veem obrigados a fazer diante da escassez de recursos, na falta de investimento na saúde pública, direção e elenco fantásticos. Júlio Andrade e Mário Juristiano, que vem arrebentando. Então, se vocês ainda não viram esse seriado, porque passava na Globo, vejam. Ele está disponível na Globoplay. E aproveitando que eu falei do Júlio Andrade, eu já vou emendar na próxima produção que eu adoro, que é um senhor seriado que chama Um Contra Todos. Um Contra Todos conta a história de um advogado interpretado pelo Júlio Andrade que está à espera do seu segundo filho e que acaba ficando desempregado. Como desgraça pouca é bobagem, está ruim. Pode sempre piorar. Ele acaba sendo confundido com um dos maiores traficantes do Brasil. Ele é acusado e condenado. Vai vendo. E aí que a trama começa. Olha só. Porque na cadeia, em prol da sua sobrevivência, ele se vê obrigado a adotar a postura de um criminoso que é como todo mundo o enxerga. Esse seriado também é dirigido por um nome forte no cinema, que é o Breno Silveira. Ele estava no hiato e voltou agora em março para a sua quarta temporada final. Ele está disponível na Fox Premium, através do Now ou pelo Globoplay. Assistam. E eu não tenho como falar de seriado brasileiro e não falar de sessão de terapia. Na verdade, sessão de terapia é baseado num outro seriado produzido pela HBO chamado In Treatment, que é protagonizado pelo Gabriel Byrne. Em sessão de terapia, a gente acompanha a rotina de um terapeuta e seus pacientes caso a caso. Então, cada episódio trata de um paciente. Não precisa nem falar, né, gente? Série boa, elenco bom, direção boa. Enfim, tem que assistir. Está disponível na Globoplay ou pelo Now. Eu já vou pegar o gancho do Globoplay para indicar um outro seriado, que, inclusive, foi indicação aqui no Quinta da Arte. Muito obrigada. Que chama Todas as Mulheres do Mundo. O seriado é protagonizado pela Sophie Charlotte, pelo Emílio Dantas, que estão ótimos, e é inspirado na obra do Domingos Oliveira, que só por isso já deveria fazer com que você assistisse esse seriado. Então, vai lá e dá uma conferida que vale a pena. Eu quero falar rapidinho de um seriado de comédia que me encantou absurdamente, que chama Homens. Essa série é escrita e dirigida pelo Fábio Porchat. E conta a história de quatro amigos que estão tentando se desconstruir e deixar as atitudes machistas de lado. Olha que grande avanço, né? Por mais difícil que isso seja para eles. Então, olha aí, ó. Um seriado que discute machismo de uma outra forma através da comédia. Então, vale a pena dar uma olhadinha lá. Originalmente, o seriado foi exibido pelo Comedy Central, mas está disponível na Amazon. E para fechar o Quinta da Arte de hoje, rapidamente, eu vou falar de um seriado que estreou ontem, que chama Reality Z. Reality Z é o novo seriado da Netflix. E ele conta a história, saca só, de um grupo de pessoas que está participando de um reality show, quando, de repente, o mundo é assolado por um apocalipse zumbi. BBB 20? Não, não tem nada a ver. Outro reality sobre deusos do Olimpo. Se você está achando que a história é fraca, então saiba que tem muita coisa aí por debaixo da manga, porque o seriado tem, obviamente, uma crítica por trás. Não sei, de alguns comportamentos bizarros em face a um apocalipse, a uma pandemia. Dá uma olhadinha lá. Bom, meus amores, é óbvio que uma cacetada de seriados vai ficar fora dessa lista. Eu nem falei de 3% de todos os seriados que existem. Eu acho muito importante a gente valorizar o que é nosso, a gente consumir o nosso próprio produto e incentivar isso. A produção efetiva de uma série brasileira vai muito além dos atores que vocês conhecem. A gente está falando de centenas de pessoas envolvidas. E nessa pandemia, quem ainda não tinha se tocado, finalmente acordou e percebeu a importância da arte. Porque eu tenho certeza que, assim como eu, você também, em algum momento, se voltou para um livro, foi ouvir uma música, foi ver um filme, um seriado. Então, incentive a cultura, incentive a arte e ajude sempre como você puder. É isso. Beijo. Tchau.